Viver o Pai Viver o Pai Vai 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 Vou dizer Se abrir Encarei a alma, sobre os corações, toda a graça do Pai Eu também encarei a alma, de todo o meu coração Os braços no Pai Vem, Espírito Santo Com teu poder, toca meu ser, vira em mim Vem, Espírito Santo Com teu poder, toca meu ser, vira em mim Hoje no céu, se abre pra ter a alma Encarei a alma, sobre os corações, toda a graça do Pai Eu também quero me reanamar, de todo o meu coração Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Com teu poder, toca meu ser, vira em mim Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder Vem, Espírito Santo Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder Vem, Espírito Santo Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Espírito Santo, com Seu poder, toca meu ser doido. Oh, vem, Espírito Santo, com Seu poder, toca meu ser doido. Oh, vem, Espírito Santo, com Seu poder, toca meu ser doido. Oh, vem, Espírito Santo, com Seu poder, toca meu ser doido. Oh, vem, Espírito Santo, com Seu poder, toca meu ser doido.